Oi pessoal, padrão de uma roça trabalhada toda na festa de irrigação. Aqui o cliente tem 85 mil plantas. Esse lado de cá ele plantou magna. Vou mostrar o pegamento de fruto dela para vocês. Tem uma fruta aqui. Tem uma outra aqui. Aqui eu tenho uma. Duas. Três. Continuar na linha que tem mais uma. Outra. Mais outra aqui. Mais outra aqui. Esse aqui eu estou filmando na linha. Entre a linha tem bastante coisa. Está dando uma média de um para cima por planta. Fruta de primeira. Pegamento está bom. Sanidade da roça está boa. Ficou um pouco tardia. Não é costume a gente colher melancia aqui com 65, 66 dias. Essa daqui deve começar a ser tirada com 72 dias mais ou menos. Mas resultado muito bom. Muito bom mesmo. De OHIO. Acabar. Começa a ficar fora. Quantos? Nossa Stevens... Quemission a gente está com certeza. Um abraço de nós.